Fala, jovens! Sejam bem-vindos! Meu nome é Carol, eu sou fundadora do Jovens na Bolsa e hoje eu vou falar sobre o investimento mais acessível do país, que é o Tesouro Direto. Hoje nós temos 10 opções de títulos que variam aí de R$35 a mais ou menos R$106. E dentre essas 10 opções de títulos que nós encontramos no Tesouro Direto, hoje a gente vai falar sobre o título pré-fixado. É uma modalidade que dá para ganhar muito dinheiro, mas você precisa entender a dinâmica do título pré-fixado para conseguir fazer isso. E é exatamente o que eu vou te ensinar hoje aqui. Então se você gosta de vídeos imparciais, sem enrolação e sem conteúdo pela metade, se inscreve no canal, ativa todas as notificações e bora para o conteúdo! E se você quiser tirar suas dúvidas comigo, ter um contato mais próximo, é só me seguir no Instagram, porque lá eu abro caixinha de perguntas toda semana. E para fazer parte dos alunos do Jovens na Bolsa, tem um link aqui na descrição com mais informações sobre o curso Investindo do Zero. E para a gente começar, a primeira coisa que a gente precisa saber é onde encontrar as informações do Tesouro Direto. Então eu vou usar o site do próprio Tesouro Direto, onde eu encontro todas as informações necessárias, todas as taxas que estão sendo negociadas hoje, e eu vou deixar esse link na descrição para quem quiser acessar também. E antes de eu começar a falar especificamente sobre o vídeo do Tesouro pré-fixado, eu vou explicar o que é Tesouro Direto, porque talvez nem todo mundo saiba. O Tesouro Direto foi um programa criado pelo Tesouro Nacional para financiar a dívida pública e também outros gastos aí do governo. Então, nós investidores, eu, você, nós emprestamos dinheiro para o governo e ele nos remunera de volta, pagando aí um determinado juros para nós investidores. E é aí que entra o Tesouro pré-fixado, que eu vou falar hoje. Por quê? Como eu disse, nós temos dez opções de títulos e cada um deles remunera de uma forma diferente, tem as suas características. Então, como que funciona o pré-fixado? O próprio nome já diz, a rentabilidade, o quanto você vai receber, você já sabe exatamente no momento da compra, porque é pré-fixado, é pré-acordado. E para ficar mais claro o entendimento, vamos para a prática. Vai aparecer aí na tela para vocês o site do Tesouro Direto. E hoje a gente vai entender sobre o Tesouro pré-fixado 2023 e o Tesouro pré-fixado 2026. Então, vamos ver as informações principais. O Tesouro pré-fixado 2023, ele está remunerando, uma remuneração anual de 5,19%. Ou seja, caso você mantenha esse título até o final, você irá receber, isso aqui é bruto, 5,19%. O investimento mínimo é de R$35,86 e ele vence dia 1 de 1 de 2023. Já o Tesouro pré-fixado 2026, ele está com uma rentabilidade anual de 7,41, investimento mínimo de R$34,57, com vencimento para dia 1 do 1 de 2026. E atenção, essas taxas aqui são de hoje, do dia que eu estou gravando esse vídeo. Provavelmente, quando você ver esse vídeo, não estará a mesma taxa. E por que, Carol? Essas taxas, elas mudam diariamente, todo dia, ela pode tanto subir como diminuir. E aí você deve estar se perguntando, mas Carol, por que que um está pagando 5,19 e o outro está pagando 7,41? Isso acontece porque esses títulos, eles têm riscos diferentes. Memorizem isso, pessoal. Quanto mais longo for o título, maior é o risco dele, maior é a volatilidade, as oscilações das taxas. Olha só, se a gente for lá embaixo em Tesouro IPCA, que é uma outra modalidade, e eu posso abordar esse assunto em outro vídeo, vocês vão ver que tem Tesouro IPCA com juros semestrais para R$2055, ou seja, no mercado financeiro, quanto mais risco você corre, eles acabam tendo que oferecer um prêmio melhor, oferecer uma rentabilidade melhor. Então, exatamente por conta disso, o pré-fixado 2026 tem uma rentabilidade um pouco mais alta, porque ele oferece um risco maior do que o Tesouro Pré-fixado 2023, que está mais próximo do vencimento. E antes da gente falar do resgate antecipado, eu quero falar um pouquinho das taxas e também da tributação, que é uma dúvida recorrente aí entre os seguidores aí do canal. Então, o primeiro imposto é o imposto de renda, ele segue a tabela regressiva, vai aparecer aí na tela para vocês, e muito importante, pessoal, incide sobre o rendimento, tá? Não incide sobre o valor investido, é somente sobre o lucro que você teve. Muito importante também vocês saberem que ele é descontado diretamente na fonte, então, quando você faz o resgate, o imposto já ficou retido, você só precisa declarar lá na sua declaração anual de imposto de renda. Depois, nós também temos a taxa B3, que é a taxa de custódia, todo mundo tem que pagar essa taxa, ela é de 0,25% ao ano, e aí, nesse caso, é sobre o valor investido. Essa taxa é retida automaticamente, você não precisa pagar ela, porém, saiba que é descontado do seu saldo da corretora, tá? E é sempre cobrada em janeiro e julho. E um exemplo para vocês é, ah, Carol, investi R$ 1.000,00 no Tesouro Prefixado. 0,25% de R$ 1.000,00 é R$ 2,50. Então, essa seria a taxa que você pagaria de custódia. E, por último, nós temos o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que ele é cobrado sobre o rendimento, porém, ele vai diminuindo, e após 30 dias, ele é zerado. Vou colocar aí na tela para vocês a tabelinha. E agora vamos falar sobre o resgate antecipado, que, para mim, é o momento mais importante do vídeo. E se você assistiu até aqui e está gostando, não esquece de deixar o seu like. Vamos propagar aí conteúdo que agrega na vida das pessoas, e você deixando o like, você ajuda muito. E agora vamos entender como funciona o resgate antecipado. Carol, posso resgatar antes? Sim, você pode. Porém, você estará sujeito à marcação a mercado. Lembra que eu falei que os títulos, eles mudam de taxa todos os dias? E por que isso acontece? Porque diversas coisas que acontecem na economia, precificam essas taxas de forma diferente. Então, às vezes, um acontecimento no mercado financeiro, na economia, pode mudar drasticamente essas taxas em um curto período de tempo, por exemplo. Então, para facilitar o entendimento aqui, vamos para um exemplo. Vamos supor que você tenha comprado o tesouro pré-fixado 2023 com uma taxa de 5,19, que é a taxa que está hoje. Você comprou, você colocou mil reais nesse título. E aí, o que aconteceu daqui dois meses? Esse título, ele foi para uma taxa de 7%. E por conta disso, o PU, que é o preço unitário, que é o preço que você pagou, ele cai, ele se desvaloriza. Então, memorizem isso. Se a taxa sobe, o PU cai. E então, você vai ficar com o título desvalorizado durante aquele período que a taxa está mais alta do que a que você acordou no momento da compra. Caso você mantenha até o final, você vai receber o acordado, que foi o 5,19. Só que caso você queira resgatar antes, você vai resgatar com um prejuízo. Por quê? Você comprou a 5,19 e a taxa está 7. Então, se o PU, que é o preço unitário, caiu, por que alguém compraria um título de você mais caro se no mercado está mais barato? Entenderam a lógica? E o contrário também é válido. Se você comprar hoje a 5,19 e essa taxa cair para 4%, por exemplo, você está com um título valorizado em mãos. Ou seja, ele rendeu mais do que o prometido, mais do que o 5,19. E aí, o que você pode fazer? Esse ganho que você teve a mais, você pode colocar no bolso. E como você faz isso? Você vende o seu título. Então, aqui a gente já entra no próximo tópico, que é quando nós devemos investir no tesouro pré-fixado. Você só deve investir no tesouro pré-fixado quando você acredita que a taxa tende a cair. Porque caso você precise resgatar antes, você não corre tanto risco de ter entrado em um título pré-fixado, a taxa ter subido e você sair com prejuízo. E aí, vocês devem estar se perguntando, tenho certeza, mas Carol, o que precifica? O que diz se essas taxas vão subir ou se vão cair? E é aqui que entra um pouco de economia. Como eu falo, investimentos e economia estão meio que interligados. E para explicar isso, a gente tem que falar um pouquinho do risco fiscal. Mas antes de falar do risco fiscal, eu preciso explicar o que é política fiscal. O governo, todo governo, ele tem políticas fiscais com o intuito de manter ou a estabilidade ou o ideal seria o crescimento do país. O crescimento econômico do nosso país no longo prazo. E aí, nós temos duas políticas fiscais, que são, a gente tem a política expansionista e a gente também tem a contracionista. Mas isso é um assunto aí para um outro vídeo. E o que é o risco fiscal que tanto tem se falado aí nos noticiários? Quando o país, ele começa a ter muitos gastos, começa a mostrar pouco crescimento, poucos tributos sendo arrecadados e sendo usados de forma não eficiente, tudo isso pode ir aumentando o risco fiscal. Por isso a importância da reforma tributária, por isso a importância da reforma administrativa. E tudo isso impacta diretamente o Tesouro Direto, porque lembra que eu falei lá no início do vídeo, eles usam o Tesouro Direto para financiar a dívida pública. E olha só que legal esse gráfico que o Luiz Stuberger colocou na sua carta, que ele divulga aí no mercado financeiro. Olhem a dívida pública em porcentagem do PIB. O Brasil foi um dos países que mais gastou para enfrentar a pandemia. E esse dinheiro, em algum momento, vai ter que sair de algum lugar. Então, por conta disso, por conta do medo de se estourar o teto de gastos, o risco fiscal começou a subir. Então, pessoal, esse foi um exemplo que eu dei, mas aí existem várias coisas aí que estão interligadas que podem afetar essas taxas de juros do Tesouro Direto. Então, para a gente fechar esse vídeo, será que é o momento de entrar agora no Tesouro Prefixado? Bom, cada um tem que fazer um estudo, fazer uma análise e tirar as suas próprias conclusões. Porém, eu vou deixar a minha opinião aqui sobre o assunto, lembrando que não é uma recomendação de investimentos. Eu, Carol, sempre penso muito em assimetrias, em probabilidade. E por conta disso, quando eu vejo o Tesouro Prefixado nos níveis mais baixos historicamente, taxa Selic no nível mais baixo historicamente, eu penso assim, será que tem mais espaço para cair ou para subir? Como que está a nossa economia? Então, eu penso, qual é o risco retorno? Será que entrando agora eu tenho uma boa margem de segurança? Será que tem muito mais espaço para cair? Então, eu acho que para bom entendedor, aí meia palavra basta, eu acho que vocês já entenderam a minha opinião, então eu, Carol, não me sentiria confortável para entrar no título Prefixado do Tesouro agora. Mas, lembrando, essa é somente a minha humilde opinião. Então, é isso, jovens, espero de coração que vocês tenham gostado, fiz esse vídeo com muito carinho para vocês, tentando exemplificar um assunto que muitas vezes é um pouco complexo para os iniciantes. E se você gostou, se te ajudou de alguma forma, envia para um amigo, assim você pode ajudar mais outra pessoa a também ganhar dinheiro com investimentos. Se não deixou o like no vídeo, não esquece, comenta aqui embaixo o que você achou e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!